CAPÍTULO 35 SEGREDO DE NASCENSA O início dos incêndios na enfermaria e no pátio do sul foram excepcionalmente estranhos. Obviamente tinham sido incêndios propositais maliciosos, mas as pessoas da vizinhança inesperadamente não tinham visto nenhuma sombra suspeita. Até o guarda do clã Xiao que ficava do lado de fora da porta da enfermaria não tinha visto ninguém entrar ou sair da enfermaria. Mas felizmente, o incêndio não era tão violento e foi facilmente controlado. Xiao Yunhai rapidamente passou uma ordem, e em seguida explodiu de ansiedade enquanto ele gritava com Xiao Gu. Ele então, mais uma vez se apressou e voltou para o pequeno quintal de Xiao Yolong. Quando ele abriu a porta, Xiao Yunhai estava para falar o nome de Xiao Yolong mas ao invés disso, todo seu corpo endureceu como se tivesse sido atingido por um raio. Ele tinha uma expressão ridícula em seu rosto enquanto ele estava pálido no lugar. Xiao Yolong já não estava mais em cima da cama, ao invés disso ele estava tremendo enquanto estava deitado no chão, como um cachorro morto. Todo seu corpo estava coberto por sangue, ambos seus polsos e tornozelos tinham as mesmas cicatrizes profundas, enquanto suas mãos e pés estavam completamente torcidos. Todo seu rosto estava ensanguentado, em ambos os lados das orelhas, o que tinha permanecido foram apenas duas pilhas de carne. Seu nariz e lábio superior tinham desaparecido totalmente, como se eles tivessem desaparecido e formaram bolhas de sangue na boca. Um traço de um líquido vermelho, branco e preto seguiam alternativamente um após o outro do meio de ambos os buracos de seus olhos pretos como piche, a parte de baixo de seu corpo estava ainda mais coberta completamente com um vermelho morto escarlate brilhante. Todo o corpo de Xiao Gu tremeu até ambas as suas pernas frouxamente se ajoelharem no chão. Em toda a sua carreira de médico, ele tinha visto vários ferimentos graves e ferimentos leves mas nunca tinha visto uma cena tão cruel, trágica e sangrenta. Enquanto ele olhava a cor da pele de Xiao Yulung, ele pôde dizer que Xiao Yulung não estava morto. E sua expectativa de vida não tinha enfraquecido nem um pouco. Mas esse tipo de condição aterrorizante era centenas, milhares de vezes mais miserável que a morte. Todo o corpo de Xiao Yulung tremia enquanto seu coração se despedaçava e sua cor da pele se tornou tão branca quanto a morte. Enquanto ele sentiu alguém se aproximando, o corpo de Xiao Yulung se contraiu e um choramingo deselegante saiu de sua boca que espumou com as bolhas de sangue. O corpo de Xiao Yulung brilhou pra frente enquanto ele surpreendentemente avançou um passo. Ele berrou loucamente de repente como se ele estivesse insano, quem foi? Quem foi? Quem foi? Traga sua bunda pra cá agora mesmo. Eu quero te cortar em mil pedaços de carne moída. E sofrer lentamente a morte de milhares de cortes. Morrer sem dissermos O rosnado de Xiao Yulung continha uma quantidade infinita de ressentimento e loucura que parecia como se ele repentinamente tivesse se tornado louco. Ele sentiu como se seu peito estivesse quase explodido, e que suas veias sanguíneas tinham se rompido. Quando ele olhou para o corpo completamente aleijado de seu filho deitado no chão, aquilo não parecia nem algo humano, ele não pôde mais suportar e odiou que ele não podia chorar alto pra sempre. Ele odiava ainda mais o fato que ele genuinamente não podia ficar insano. Quem? Quem diabos fez isso? Traga sua bunda aqui agora. Traga sua. Ah! Xiao Yulungi rapidamente traçou dois passos pra frente e quebrou completamente a frente da janela com seu grito alto e incomparável. Nesse momento, ele inesperadamente descobriu duas linhas de caracteres na parede ao lado de sua mão, os caracteres foram escritos usando o sangue de Xiao Yulung. Peça velha da merda Xiao. Esse presente especial é para comemorar a ascensão imediata de seu filho para a seita Xiao. Por favor aceite gentilmente. Uaaaaaaaaaaaaa. Xiao Yulungi socou ferozmente contra os caracteres de sangue escritos na parede e a destruiu com um alto bang. Seu grito alto melancólico fez um jato de sangue espirrar pra fora de sua boca. Depois daquilo, seus olhos foram pra cima enquanto ele caia pesadamente no chão. Depois do bullying tirano de Xiao Yulungi. Xiao Yulungi voltou para seu próprio quarto e colocou as roupas que Xiao Yulungi tinha feito pra ele e todas suas economias pessoais na pérola de veneno do céu. Suas economias eram somente migalhas, um total de 1800 profunda moedas amarela. Antes de sair, ele hesitou repentinamente, e então também colocou o cobertor que ele e Xiao Yulungi tinham dormido dentro da pérola de veneno do céu. 16 anos vivendo nesse lugar? No futuro, é improvável que eu volte uma segunda vez. Xiao Yulungi teve um senso de nostalgia enquanto ele olhava em volta por um tempo. Sua nostalgia certamente não era por causa do clã Xiao, mas era por causa das várias memórias dele e Xiao Yulungi aqui. Antes dele completar 11 anos, esse lugar não era somente seu quarto mas era também o quarto de Xiao Yulungi. Naqueles dias, seja dia ou noite, eles eram inseparáveis e estavam quase sempre juntos. Depois de ficar lá temporariamente por um bom tempo, Xiao Yulungi finalmente voltou para o estado disfarçado, escalando a parede e entrando na parte de trás da montanha. O limite de tempo da pílula da estrela escondida tinha mais de uma restando. A razão principal por que ele tinha usado a pílula da estrela escondida era para ver Xiao Yulungi e Xiao Yulungi, para confirmar a segurança deles. Um meru Xiao Yulungi não era digno de gastar uma pílula da estrela escondida. Embora ele tinha repentinamente encontrado duas ervas da estrela escondida no primeiro dia de seu renascimento, ele tinha certeza que a erva da estrela escondida era um item divino precioso, e em todo o continente nuvem Ejar, o total delas não iria necessariamente ultrapassar 10. Torturar Xiao Yulungi foi apenas uma conveniência. Foi somente um interesse dele mesmo, ainda mais por todo o sofrimento que seu avô e tia tinham passado. Somente um pequeno interesse. Quem ele realmente queria matar era Xiao Kuang Yuni. Entretanto, mesmo com o poder místico emprestado da pílula da estrela escondida, não tinha jeito dele poder matar Xiao Yulungi. Embora ele não soubesse o nível da profunda força de Xiao Kuang Yuni, apesar de ser idiota, Xiao Kuang Yuni todavia era da seita Xiao, então sua profunda força devia ser bem maior que a Xiao Yulungi por vários níveis. Entretanto, mesmo que ele não pudesse fazer isso agora, um dia ele seria capaz. Essa dívida, ele jurou em cobrar mil vezes o dobro. Ele já não era mais o fraco e covarde Xiao Che, aquele que pegou uma grande porcentagem de sua vontade foi o Yun Che que sempre tinha olhado de cima pra baixo em todos depois que seu mestre foi ferido até a morte, ele tinha jurado em enterrar todos os clãs envolvidos juntos com seu mestre. Quanto àqueles que tinham ferido seus parentes, ele jurou que faria o clã Xiao e Xiao Kuang Yuni se arrependerem pelo resto de suas vidas. A maneira que ele tinha torturado Xiao Yulungi foi incomparavelmente brutal, tanto que aquilo iria mandar calafrios e pesadelos contínuos para muitos se tivessem testemunhado aquilo. Entretanto, em seus olhos, aquilo não era nem ser cruel, mas era apenas o preço que alguém tinha que pagar por ir contra ele. Por agora, o clã Xiao estava desordenado e os sons ensurdecedores dos alarmes que tinham sido disparados há bastante tempo. Isso era exatamente o que Xiao Che queria. Além de torturar Xiao Yulungi, colocar fogo nos salões internos foram outras rezos que forçaram o clã Xiao a mandar a ordem de agrupamento do clã. Sob a ordem de agrupamento do clã, todas as pessoas cuidando da parte de trás da montanha também tinham que voltar. Como ele tinha esperado, ele não tinha ido tão longe para ver quatro membros do clã Xiao seguindo impacientes direto pra frente. Como o vento, eles passaram por ele, deixando uma linha reta na direção do clã Xiao. Xiao Che acelerou seus passos e foi direto para o penhasco da reflexão na parte de trás da montanha. O penhasco da reflexão era uma área fechada que o clã Xiao usava em ordem de punir os ofensores do clã. O interior era escuro e úmido, no verão era seco e quente e no inverno era tão frio quanto o gelo. Felizmente, por causa da entrada estreita, era improvável que uma besta profunda violenta fosse entrar. Nas memórias de Xiao Che, não haviam muitas pessoas que tinham sido presas no penhasco da reflexão e o período de prisão mais longa também não tinha sido maior que dois meses. Entretanto, mesmo quando os membros do clã Xiao sabiam que Xiao Lingchi tinha sido injustiçada, eles ainda assim quiseram tranca-la por quinze anos. Quinze anos? Quantos quinze anos alguém possivelmente pode ter nessa vida? Quanto a Xiao Lingchi que tinha agora quinze anos? Se ela ficasse presa, então o período mais bonito de sua vida seria gasto sob essa solidão escura e fria. Aquilo atualmente era uma tortura cruel. Enquanto ele removia seu estado disfarçado, Xiao Ti olhou para a entrada do penhasco da reflexão e cerrou firmemente suas mãos. Como ele possivelmente poderia permitir que seu avô e sua tia fossem presos continuamente nesse lugar? Entretanto, o ele agora, fundamentalmente não tinha a habilidade de resgatá-los. Ele não tinha outra escolha a não ser olhar sem esperanças, suportar e odiar. Respirando fundo, Xiao Ti andou para a frente. Sem seu disfarce, seu avanço naturalmente criava sons de passos. O som de seus passos chamaram a atenção de Xiao Lai no penhasco da reflexão que imediatamente olhou alerta para fora. No momento que seu olhar se encontrou com o de Xiao Ti, ele de repente ficou confuso e gritou involuntariamente, «Tier! Ah!» A voz de uma garota confusa também foi ouvida, seguido por passos agitados e rápidos. A figura de Xiao Ling Ti apareceu logo ao lado de Xiao Ti, a cor da pele dela estava levemente abatida e seu cabelo estava de alguma maneira bagunçado. Depois de ver Xiao Ti, ela cobriu seus lábios com seus dedos e ficou parada no lugar. No lapso de um segundo depois, grandes quantidades de legrimas começaram a cair dos olhos dela. Pequeno Ti Enquanto ela falava, ela se apressou ferozmente para a frente e se atirou no peito de Xiao Ti. Ela usou ambos seus braços para abraçá-lo firmemente e chorou alto. Ela estava sob a impressão que já que ela estava para ser presa por 15 anos, e já que Xiao Ti tinha sido expulso do clã Xiao, ela nunca mais o veria novamente até pelo menos 15 anos. Ela não esperava que ele fosse aparecer diante de seus olhos de repente como se fosse uma ilusão. Xiao Lai se aproximou e todo o seu rosto estava agitado com uma expressão de emocionado, «Tierre! Como? Como você está aqui?» O clã Xiao permitiu a sua volta. Xiao Ti balançou sua cabeça e deu um tapinha nas costas de Xiao Ling Ti, «Eu voltei secretamente. Mas fique tranquilo, avô, algo maior aconteceu no clã Xiao e então todos foram chamados de volta. Ninguém irá me descobrir!» Xiao Lai concordou. Ele nem mesmo se importou em perguntar o que tinha acontecido no clã Xiao. Xiao. Ele tinha desistido completamente do clã Xiao, então mesmo se o clã Xiao estivesse sendo eliminado, não haveria nenhuma mudança maior em sua expressão. Haviam muitas cavernas no penhasco da reflexão que eram fundas ou rasas. A decoração dentro era extremamente simples e apenas algumas mesas frias de pedras podiam ser vistas com apenas um olhar. O choro de Xiao Ling Ti vinha de um estado de caos, Xiao Ti não a impediu de seu choro continuo. Ele queria que ela liberasse todos seus ressentimentos, medos, ansiedades e hesitações até seu coração ficasse satisfeito, de outra maneira ela possivelmente poderia cair em depressão já que ela teria que ficar aqui por um longo tempo. Depois de tudo, ela ainda continuava uma garotinha de apenas 15 anos. Quando Xiao Ling Ti finalmente parou, ela tinha chorado tanto que ela quase estava nas vias de desmaiar. Xiao Ti se sentou de frente para Xiao Lai na mesa de pedra. Ao lado dele, ambas as mãos de Xiao Ling Ti seguravam firmemente e apertavam seus braços enquanto sua pequena cabeça estava encostada no ombro dele. Ela não se importou que Xiao Lai também estava ao lado deles e não queria soltá-lo, como se estivesse com medo que ele iria desaparecer novamente do mundo dela. Depois de vocês serem presos aqui, eles fizeram algo com vocês. Xiao Ti perguntou ansiosamente. Xiao Lai balançou sua cabeça e sorriu confortavelmente, fique tranquilo. A fada Shu da nuvem congelada de Esgard disse que ela iria nos proteger depois que ela tivesse partido. Com o apoio dessa poderosa força, como eles ousariam em me machucar ou onzeer? Depois que os membros da seita se alça irem, eles irão se atrever ainda menos. Depois de tudo, eu tenho a reputação de ser o expert número um da cidade nuvem flutuante, hehe. Isso é bom. Xiao Ti concordou, enquanto seu coração sentiu gratidão para a mestre de Xia King Shui. Xia King Shui é uma boa esposa, até o fim, ela não rasgou o certificado de casamento. Xiao Lai disse com uma expressão melancólica de alguma maneira. Xiao Ti concordou silenciosamente com sua cabeça. Um período de um súbito silencio desceu sob os três. Depois de atravessarem as calamidades que vieram hoje, seus destinos tinham sem dúvida virado de cabeça para baixo. Embora eles tinham milhares de palavras para dizerem em seus corações, eles não sabiam exatamente por onde começar. Avô, eu quero saber. Você quer perguntar quem são seus pais biológicos, certo? Xiao Lai disse enquanto ele continuou a sentença imediatamente com uma expressão tranquila em seu rosto. Hein, Xiao Ti concordou enquanto seus olhos se concentraram solidamente em Xiao Lai, eu acredito que eu não fui pego aleatoriamente sem uma boa causa. Avô, você sabe de algo, certo? Xiao Lai também ergueu seus olhos enquanto ela olhava surpresa para Xiao Lai. Xiao Lai assistiu Xiao Ti por um longo tempo até ele suspirar levemente e fechar seus olhos lentamente. Eu originalmente pensei que esse segredo fosse ficar em meu coração por toda a vida, e que uma segunda pessoa nunca iria saber disso. Agora que o clã Xiao não pode tolerar você, e que você já cresceu, saber isso pode ser considerado uma coisa boa, encontrar as raízes, também é um papel da prole. Seu pai biológico, seu sobrenome é Yun.